Estamos retornando ao segundo bloco do nosso programa, onde hoje o tema é inovação digital. Então nós estamos, vamos começar logo discutindo propriamente o que é inovação. Só lembrando a vocês que existe um número muito grande de inovações ao longo da nossa história. Nós pudemos citar que uma das primeiras grandes inovações foi a imprensa, com Gutenberg, que revolucionou o mundo de uma forma extraordinária. Depois nós tivemos, por exemplo, máquina a vapor, os motores diesel e ciclo-óto, que geraram os motores dos carros. A máquina a vapor, que foi extraordinária e permitiu uma mobilidade extraordinária para o mundo com os trens. E por aí vai, energia elétrica e telégrafo. Tivemos a lâmpada elétrica, uma inovação extraordinária do Thomas Edison. Só curiosidade, ele fez mais de mil experimentos frustrados, até que a partir do milésimo segundo, terceiro, sei lá, ele foi bem sucedido. Então mostra a necessidade da persistência. Tivemos o avião, o transistor, que mudou o mundo completamente. Quem os mais antigos lembra, os rádios eram a válvula, que já era extraordinariamente um grande desenvolvimento. Você controlar a corrente elétrica nos dispositivos. Depois veio o transistor e, depois, na sequência, o computador, que foi também um troço extraordinário. E, na sequência, as telecomunicações. E eu diria, isso é sempre discutível, mas que a última grande inovação de maior impacto foi a internet. E é nesse mundo que nós estamos agora e que nós vivemos diariamente, quando a gente liga o nosso celular e quando a gente liga o computador, quando a gente vê a televisão, etc. Tudo bem. Então vamos conversar agora. Já falei demais, já está passando o limite. Vamos lá agora ouvir os nossos debatedores. Eu queria perguntar para você assim, o que é inovação? Bom, Isaquias, a inovação, você deu vários exemplos de invenções, que, na época, foram inovações. Porque, hoje, a gente desassocia um pouco a questão da invenção, da inovação, porque eu tenho vários processos que eu automatizo, que eu otimizo, e isso é considerado inovação, mesmo que eu não tenha inventado algo novo, um produto novo, por exemplo, que é o caso das invenções. Então a gente associa a inovação a processos. Quando eu estou otimizando, quando eu estou diminuindo o tempo, quando eu estou aumentando o faturamento, então eu estou criando um mecanismo de inovação, inclusive para a defesa da própria empresa, por exemplo, do negócio, perante os seus concorrentes. Eu estou buscando meios de me defender no mercado. E, no caso, a inovação, como a gente vê hoje, por exemplo, no setor industrial, a gente vê muito a inovação a partir não só do produto, mas também já nos processos, uma nova linha de produção, uma nova maneira de faturar, uma nova maneira de contatar o cliente, etc. Mas a transformação, a inovação digital, tem alguma especificidade com relação à inovação digital ou o conceito é o mesmo? O que acontece, Zezé, existe um conceito que vai um pouco além, que é a inovação disruptiva, que é você criar realmente a perturbação no mercado a partir de uma nova forma de explorar aquele serviço, aquela entrega de um produto. O exemplo que você citou, ligado a aplicativos, mobilidade, ou entrega de comida, então, observe que esses negócios, eles não têm as cozinhas e eles não têm os carros, mas ele entrega um serviço, que é a mobilidade, o que eu preciso é minha locomoveria do ponto A do ponto B. Então, é um modelo de negócio disruptivo que foi criado por meio da tecnologia. Sem ela, não conseguiria entregar essa inovação. Então, aí é onde entra essa disrupção, que aí ela causa uma perturbação em outros setores, então, o setor de transporte convencional, ele sofre, os taxistas sofrem, as concessionárias que vendem, os carros sofrem, então, causa um incômodo em larga escala. Esclarecendo para as pessoas, o que nós conversamos antes e falamos foi os exemplos do iFood e do Uber, por exemplo, em que você tem um aplicativo, o cara não é proprietário dos carros, nem dos restaurantes e, no entanto, aquele serviço só se dá dessa maneira. Então, você mostrou onde a tecnologia digital se diferencia desse tipo de inovação que nós estamos falando. Que o Giovanni, de uma forma muito feliz, separou a diferença entre inovação e entre a criação... A invenção, propriamente dita, que são esses casos, o Santos Dumont, o avião e por aí vai. Bem, mas um outro ponto interessante é o seguinte, voltando para aquela lista de invenções que a gente falou, de um modo geral, a maior parte delas foi feita a partir do intuito da curiosidade científica, a vontade de fazer diferente. Um cara lá que pensou que o relógio é um troço de parede desse tamanho, se eu fizer um relógio pequeno, que, no caso, as pessoas não sabem, mas foi o Santos Dumont que inventou o relógio de pulso. É um insight que o cara tem. E, normalmente, essas invenções eram feitas a partir da curiosidade, da vontade de fazer diferente. E, hoje, grande parte é feita pela concorrência, pelo mundo dos negócios. E eu te pergunto, hoje, como é que está esse balanço? Tem mais... Quem é mais indutor de inovação? É a concorrência ou ainda é a curiosidade? Bom, existe aquela curiosidade dentro das instituições públicas. Nós temos os cientistas que vão tentando encontrar algo que supera aquelas limitações do estado atual de qualquer tecnologia, de qualquer produto, qualquer processo. E existem aqueles que são provocados pelas instituições privadas, principalmente. Para isso que tem sido cultivado cada vez mais um ambiente de inovação dentro dessas instituições para provocar, para trazer para dentro dessas instituições, principalmente das grandes instituições, um modelo de incentivo à inovação para estar associado ao que vem por aí. Então, a gente tem aí vários exemplos de empresas grandes que fecharam por não apostar na inovação, não apostar nesse modelo novo que a gente tem que adotar dentro das empresas. Então, você tem aí, desde locadoras de filme, você tem aí empresas de restaurante, você tem empresas de hotéis, você tem o Airbnb, que é uma solução que permite você alocar casas que não sejam necessariamente de um grupo de hotéis. Então, vários outros negócios vão sendo provocados dentro das instituições grandes para poder eles estarem próximo daquilo para evitar o pior para eles. Curioso, Brigel, porque um exemplo disso que nós temos assim que é bastante clássico é o caso da Kodak e da IBM. A IBM era o maior fabricante de computadores do mundo, ela basicamente era a empresa voltada para hardware, mas também ela vendia um pouco de serviço, mas ela vendia mais ideias, ela produzia pouco software. Ela que viabilizou a microcomputação com um contrato para o desenvolvimento do DOS com a Microsoft, e o que aconteceu é que isso engoliu a própria IBM. Eu trabalhei com aqueles Benfren, com aqueles computadores gigantescos, para museu. E a Kodak que insistiu na fotografia química e veio a fotografia digital e, puf, explodiu. Se você quiser comprar um filme, uma vez eu dei para uma pessoa, uma pessoa mais humilde, uma máquina que eu tinha na lógica dessa de fotografia e eu recebi uma resposta cortante. Ela falou assim, e eu vou fazer o que com isso? porque não tem mais onde comprar filme. Eu falei, bota para enfeitar a sua casa. Bem, mas aí, então, dentro disso, nós temos, assim, um número que a gente apresentou naquelas carteiras, 61% dos brasileiros acessam a internet. Isso é um número intermediário de países de desenvolvimento. Como é que é isso? Vocês acham isso suficiente, insuficiente? E como é que é isso aqui na Terrinha? A pandemia e essa situação que todos foram forçados a ir para o digital, então, potencializou realmente os investimentos em infraestrutura, as empresas de tecnologias e comunicações, elas passaram a oferecer muito mais serviços para atender diversos públicos, incluindo os públicos mais afastados dos centros urbanos. Então, hoje, é muito comum o cidadão ter acesso à internet de alguma forma, ter um dispositivo. Esse acesso realmente ficou mais democratizado. Mas você acha que no Piauí nós estamos num nível de acesso à internet razoável, próximo desses 60%? Eu não tenho acesso a estudos que apontam esses números localmente no nosso estado. O que acontece é que a gente acompanha algumas políticas, algumas políticas estaduais para fomentar. Existe um grande incentivo a nível estadual para ampliar essa rede, a infraestrutura de comunicação. Surgindo novas empresas também na área de telefonia móvel, 4G, 5G daqui a pouco vai começar também a chegar por aqui. E o mais importante não é só a infraestrutura. Eu acredito que o processo de transformação cultural do cidadão em comportamento diante desse novo acesso digital que ele foi forçado a se adaptar foi justamente ele entender esses serviços que estavam sendo ofertados que ele antes não tinha tanto acesso. Então imagina que muitas pessoas que não compravam via internet passaram a comprar. Muitas pessoas que não assistiam filmes passaram a assistir. então eu acredito que foi uma coisa combinada com a outra que resultou num ganho enorme de inserção digital da população que havia esse desfavorecimento. eu entendo a tua resposta mas assim que há um acréscimo mas a pergunta é assim nós estamos num nível confortável ou não e eu gostaria de ouvir a opinião inclusive com relação ao interior porque o interior a gente sabe quando a gente sai de Terezinha que o acesso é internet. vou complementar aqui a resposta do Brinjel da seguinte forma eu participei da rede nacional de ensino e pesquisa por muitos anos e a realidade sempre foi difícil para o interior do estado eu por exemplo eu discutia como que a gente ia acessar a internet na universidade lá na universidade estadual do Piauí lá em Bom Jesus em Picos em Floriano e o nível de acesso de velocidade oferecida pelas operadoras de telecomunicação na época era assim algo aquém da capital então você tem uma super estrutura nas capitais nas regiões metropolitanas porém no interior ainda é difícil embora existam incentivos federais existam incentivos estaduais a gente tem essa limitação no interior do estado do Piauí Pois é uma outra questão porque na verdade a resposta do Brinjel foi num outro contexto mas eu estava muito curioso de saber de que maneira as nossas autoridades estão suprindo estão ajudando a suprir essa demanda hoje esse atendimento é mais privado mas em muitos lugares onde não há economicidade é preciso que haja uma participação das autoridades para comprar para atender essa demanda uma outra questão por exemplo é que a gente percebe que o número surpreendente que a gente mostrou naquelas cartelas 72% das pequenas empresas do Brasil já usam o WhatsApp nos seus negócios isso é extraordinário e surpreendente para mim isso bate com a percepção de vocês bate sim o WhatsApp ele vem sendo utilizado inclusive como ferramenta de comunicação de um modo geral as pessoas estão deixando de fazer a ligação convencional e utilizando o WhatsApp praticidade eu posso mandar um áudio e a outra pessoa ouvir esse áudio num outro momento eu posso mandar um texto eu posso pagar contas eu posso conversar com um bot com um robozinho para poder fazer uma compra ou fazer um pedido de alguma coisa então o WhatsApp ele se tornou um meio de comunicação padrão agora de tanto de pessoas físicas como pessoas jurídicas eu li em algum lugar acho que eu interpretei errado que esse fenômeno do WhatsApp no Brasil é um dos mais prominentes no mundo é um dos países que tem o maior uso do WhatsApp por exemplo nos Estados Unidos não é tão intenso quanto aqui eles usam outros meios não sei se vocês têm essa informação um outro aspecto também Brinjel é a questão do Facebook por exemplo nós temos se fala hoje que 40% das empresas tem perfil no Facebook isso no Piauí está acompanhando também Brinjel principalmente em Teresina vamos falar que quando a gente fala em Piauí é um pouco digamos assim diz Leal Piauí tem dois Piauí Teresina e não Teresina infelizmente mas assim em Teresina acompanha isso você acha que 40% das empresas Piauí eu acredito que esses números eles tanto o número anterior quanto esse número no nosso estado está aquém está aquém existe uma máxima hoje se você não está no digital você está no passado e se você não entrar você está perigando morrer então a a intenção é que realmente esse número é aquém é perceptível é aquém existe um esforço mas ainda você conhece empresários empresas até de médio grande porte que não estão com a boa presença digital não se transformaram não buscaram executar nenhum passo além da sua estratégia digital então os canais digitais claro que foi o primeiro passo então eu fechei minha porta durante a pandemia tive que buscar novos meios de vender e aí o WhatsApp ele é um forte canal de comunicação que migrou para essa funcionalidade de venda intensificando uma vez que está todo mundo lá já no WhatsApp não preciso fazer nenhuma estratégia de divulgação mais massiva porque aí é baixo número todo mundo já sabe então houve um grã um acréscimo substancial mas ainda é aquém você se depara com empresa se depara com empresários agora você colocou uma coisa que eu acho assim fantástica e que é muito importante que as pessoas estejam atentas você colocou o seguinte quem não está hoje no mundo virtual está no passado essa é uma frase que nós precisamos recortar e retornar a isso para a nossa realidade aqui do Piauí vamos fazer novamente infelizmente mais um intervalo por favor nos aguardem retornaremos breve para continuarmos essa discussão essa grande oportunidade que o Piauí tem hoje que é mais uma oportunidade que aparece das N que nós perdemos que é esse mundo digital nós temos aqui com dois grandes especialistas e vamos então voltar a discutir esse assunto a partir desse ponto que o professor Brinjel colocou então nos aguardem oi 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 Tchau.